You love is light Seja bem-vindo mais uma vez Não, 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 não. E eu já trago pra vocês um vídeo sensacional mostrando traits e carreiras, tá? Traços e carreiras, tá? Qualidades. E aspirações também aqui pra vocês colocarem no seu jogo desse jeito maravilhoso. Mas antes de a gente passar para o vídeo, vocês já sabem o que vai acontecer. Vocês sabem o que vão dizer, né? Não se esqueça de você, quem que assiste meus vídeos e ainda não é inscrito no canal, pausou o vídeo por um segundo e logo se inscrevendo. Pra ficar tendo todas as novidades, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Não se esqueça de deixar um like no vídeo pra ajudar na divulgação do vídeo e ajudar na divulgação do canal. Comente pra qualquer coisa, partilhe o vídeo pra aquele seu amigo, senhor, que está precisando do conteúdo personalizado no seu jogo. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter. Gente, pra me ajudar a conseguir alcançar a meta de 100 seguidores, vai lá, minha gente, a primeira meta. Muito simples, por favor, gente. Eu vou estar publicando lá fotos que eu tiro aqui. Eu sei que eu não sou muito ativa nas redes sociais, mas eu vou ficar cada vez mais ativa pra vocês verem a minha vida no jogo. E o que eu faço, que as coisas que eu não faço, ok? Ok, a gente tava começando com as aspirações. Gente, eu encontrei, acho que três, um, dois, três. Três aspirações muito geniales pra mostrar pra vocês. A primeira aspiração é a aspiração de arquiteto. Os sim, são adaptáveis, eles são mais fáceis de se encontrar em qualquer ambiente. E que eles precisam dessa qualidade de ser adaptáveis, tá? É uma qualidade que os arquitetos precisam. E que também diz que não é anormal que os seus planos mudem, ok? Os projetos podem ser retirados ou dramaticamente alterados pelos clientes. As aprovações podem ser negadas e os materiais utilizados nos seus projetos podem não resultar, ok? Mas os bons arquitetos são capazes de pegar nessas situações e usá-las a seu favor. Ou seja, trabalhando normalmente e eficientemente, ok? Para quem gosta de fazer casas, construir casas. Então, olha, vocês podem usar esse traço, esse é para os seus sims, ok? Outra coisa que vocês têm, Fortune Hunter. Fortune Hunter é caçadora de fortunas e traço esta é sugadora de sangue. E diz que uma sugadora de sangue é alguém que fica com alguma pessoa, ou fica com a laje dessa pessoa, especialmente por extorquir o dinheiro dessa pessoa. Você vai clicar nela e vai ver que é um traço que é Gold Jigger. Gold Jigger é caçadora de fortunas, né gente? Aquela pessoa puramente interesseira que vai ficar com aquela pessoa simplesmente por causa do seu dinheiro e fica rezando para que seu esposo morra, ok? Finalmente, para ela conseguir ficar com o dinheiro e ela só quer saber de ser rica, se enriquecer e tudo mais, ok? Depois você tem aqui Programming. Programming, traço esta, Computer Genius. Esses traço esta são programador, ok? Programming, programação. E traço esta é com gênio de computador, né? Esse sim sabe mexer muito bem com o computador, né? A família fica sempre pedindo a ele com ajuda com o computador, com qualquer tarefa relacionada com o computador. E as pessoas se referem a ele como um gênio do computador, tá gente? Tá, você clica aqui e vai vir Master Programmer. O que eu também vou dizer é o seguinte, que o seu sim vai ser um mestre programador, né? Mestre programador e que ele quer fazer tudo. Quer hackear, quer fazer mods, quer fazer vírus, quer criar programas e qualquer coisa, né gente? Ele vai fazer essas coisas todas e ele quer ganhar dinheiro de todas essas atividades. Eu esqueci de mostrar pra vocês aqui no Arquiteto. Gente, que eu esqueci. E você vai ter a aspiração que é Successful Architect. Um arquiteto é um arquiteto de sucesso. E esses arquitetos de sucesso, né? Eles têm esse sonho de ser arquiteto de sucesso. Eles querem atingir o topo da carreira de arquiteto. Seja como é o lado comercial, seja do lado urbano. E eles querem fazer edifícios que apenas os seus sims podem. Sonhar, ok? Essas são as pequenas aspirações que eu tenho aqui, né? Pra o sim. Mas eu também quero vos mostrar dos toddlers, ok? Essa toddler aqui, como vocês podem ver, eu criei essa toddler, gente. Que fofo, né gente? Eu não tava nem pensando. Olha isso como é linda, minha gente. Ela é linda. É a minha filhazinha, Angie. Minha filha. Eu vou escolher uma aspiração. E essa aspiração que tem aqui é Wild Child. E é que a criança é rebelde ou criança selvagem, né gente? Que é uma aspiração que tem para toddlers. E você vê que esse é um emoji. Que é o meu emoji bagulho. E você vai falar Rebel. Porque seus sims são rebeldes. E esses sims rebeldes não vão aceitar autoridade. Não vão aceitar disciplina. Não vão aceitar ordens, ok? Essas sims não vão querer saber da escola de maneiras. E eles não vão querer... Eles vão querer apenas desfrutar a sua infância e se divertir. Outra coisa que eu sei para vocês. Vocês lembram do vídeo passado dos mods que eu mostrei para vocês? Mostrei para vocês alguns traços. Então, eu vou mostrar mais novos traços que eu adquirei para vocês. Para vocês colocarem no seu jogo. Vocês podem ter calma porque não vai afetar nada. Vamos começar com o core heart. Sims do coração frio. Que são sims frios de coração. Coração não apaixoneu. É que são sims que eles são mais fechados que os outros sims. E eles criam paredes, né? Ou muros. Ou para prevenir as pessoas de chegarem muito perto. Eles são muito distantes. Muito frios. E apesar de eles poderem estar nadando em emoções. Eles nunca vão mostrar suas emoções. Não respondem de forma normal em muitas... Em certas situações, tá? Isso é muito importante. Tem também aqui a caveira adventure. É o aventureira. Ele vai estar... Vai estar explorando o grande... O grandioso desconhecido mundo, né? E isso traz muita alegria para esses sims. Depois a gente tem aqui Spentree. Sim, o gastador. O gastador vai ser aquele sim que vai gastar dinheiro de uma forma muito despreocupada. De uma forma extravagante. De uma forma muito irresponsável. E vai sempre comprar coisas para além do seu dinheiro, tá? Coisas que ele não pode comprar. Ele vai comprar. Mesmo sabendo que não tem dinheiro para comprar aquilo. Ele vai comprar aquilo. Tá parecendo eu, gente. Sugar Baby! Sugar Baby! Sugar Baby! Vai ser aquela sim, né, gente? Que vai ser normalmente uma sim mais nova, né, gente? Que vai receber dinheiros e presentes de um velho, né? De um senhor mais velho. De uma senhora mais velha, né, gente? E que diz basicamente que a Sugar Baby é uma menina jovem, atraente, vibrante e que tem pouco dinheiro, tá? Por isso é que ela entra nessa vida. Depois a gente tem Sugar Daddy! Sugar Daddy! Sugar Daddy basicamente vai ser aquele velho, aquele sim mais velho. Aquele senhor, né, gente? Que vai ser rico, né? Rico, rico, ricozinho. E ele vai gastar o seu dinheiro oferecendo presentes para uma sim mais jovem, né, e mais atraente. Que tem problemas financeiros, mas tudo isso em troca de companhia ou favores sexuais. E a mesma coisa vai para Sugar Mommy. Já uma mulher, né, gente? Que vai ser bem divorciada. Independentemente do passado, né? Ela tá procurando apenas por ter uma diversão, né? E ela quer tirar essa oportunidade para mimar, né, mimar e dar presentes a um sim jovem, atraente e divertido, tá? Gente, isso pode funcionar com o Sugar Mommy, pode funcionar com os sims também lésbicas, né? Que é que a mulher não precisa só de ser rapazes e o Sugar Daddy não precisa só de ser mulher, tá? Pode funcionar ao contrário, independentemente da sua opção sexual. Ok, gente? Eu também podia mostrar para vocês outras traits que eu tenho aqui maravilhosas, que por acaso vocês já tiveram vendo nos outros vídeos, mas eu tenho traits novas aqui. Traits novas aqui, como trait rebellious, rebelde, tá? Tem muitas outras traits aqui que eu podia estar mostrando para vocês, mas como já tá ficando muito longo, vou deixar aí para download, para vocês colocarem no seu jogo. Lembrando que esses traits ou traços, eles alteram a disposição do seu sim, a forma do seu sim agir, a forma do seu sim pensar, vai mudar bastante, independentemente dos traços que você estiver escolhendo. E aqui a gente tá em game. Gente, eu vou mostrar para vocês essa casa, gente, que eu amo, adoro, feita por nada mais, nada menos que Lily Sims. Então, lá para o escritório onde eu tô no rodar, gente, para ver aqui, ai, gente, eu tô sabendo nem usar as coisas em condições. Para mostrar para vocês algumas carreiras, tá, gente, que eu acho que são geniais, essenciais para vocês colocarem no seu jogo. O que a minha filha tá fazendo? Deixa eu ver lá um instante, gente. O que ela tá fazendo? Gente, são 3 horas, são 3 horas da manhã. Gente, e olha o que a minha filha tá fazendo. E olha o que a minha filha está fazendo. Minha filha está, está na internet. E ela tá aí, ha, 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 ha. Minha mãe nunca vai saber que eu estou na internet. É o que ela tá pensando. Sorte que eu tô gravando vídeo. Vamos lá, tá, gente? Então vamos lá clicando aqui no computadorzinho e vamos lá procurar emprego, ok? A gente vai estar lá procurando emprego aqui pra mostrar pra vocês. Ok, passando por eu procurar emprego, vocês podem ver gente, tem muita carreira aqui, loucura gente, muita coisa aqui, muita coisa aqui. Tá bom então gente, vamos então começar aqui com essa carreira aqui, Airline Employee. Primeiro você vai começar com os três níveis de trabalhando como agente de viagem. E depois você vai poder escolher entre outras carreiras aeroportuárias, tá gente? E aqui diz também que você vai gostar bastante de pretencer a uma família de companhia aérea, tá gente? Você vai ter a proteção no trabalho, seguro de saúde e seguro de vida. E basicamente ele tá dizendo que aqui eles levam muito a sério os seus trabalhadores e protegem eles muito bem. Aqui você vai, aqui estão contratando né, uma agente ou uma estagiária de viagens e turismo, né? Você vai começar ganhando 15 semoleones por hora. Você também tem de arquiteta, né gente? Nós vimos no CAD há pouco tempo, a gente viu uma trait ou um traço de qualidade de arquiteta e você pode conjugar, na verdade, com esse trabalho, tá gente? Pra ter uma melhor performance. Eles estão contratando agora um estagiário arquiteto, ganhando 8 semoleones a hora e vocês depois vão ir poluindo, tá? Consoantes que vocês vão vendo o seu jogo, tá gente? Vocês é que sabem. Também tem a carreira de assassino. Assassino... Ah, então assim, você vai se juntar. Alto pagamento, alto risco do mundo de contratação de matadores, tá gente? E você pode fazer milhares de semoleones. Enquanto você... Desde que você punha o seu trabalho em ação, desde que você trabalha, tá gente? Estão contratando agora apenas um limpador de cenas de crime e pagando novos semoleones a hora. Mas eu lembro que você vai ganhando mais, 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 mais com o sonho do seu trabalho, tá gente? É muito interessante mesmo, ok? Você tem college student. Versão sim, a escola, você pode pôr college... College student. Que ele vai escolher entre carreiras de universidade e tudo mais. Aqui, basicamente, ele vai se juntar às oportunidades e ele vai poder escolher as carreiras que ele quer se ingratar, gente. Esse modo aqui, essa carreira aqui é muito genial porque se assim, quando começar, como student in A.K.A. class 101 ele vai estar começando então numa classe, numa turma mas depois, à medida que ele vai crescendo você vai poder escolher quais são as carreiras que ele quer fazer se ele quer ser médico, se ele quer ser arquiteto, se ele quer ser outro engenheiro você pode depois, com o passar do tempo, à medida que os níveis vão aumentando escolher uma carreira determinada para o seu sim, ok? Você tem cosmic surgeon, cirurgião plástico cirurgião plástico, na verdade, vai ser apenas para melhorar o corpo dos seus pacientes e eles estão contratando um cirurgião residente nível 1, tá? Você vai ganhar novos simulianos a hora, mas à medida que vai mudando você vai poder ser cada vez mais, ter mais sucesso e ir mudando de níveis, ok? Você tem counselor. Counselor... Counselor... Basicamente, você vai ser psicóloga ou psiquiatra, tá gente? Aqui você pode trabalhar com... você pode ser especialista você pode trabalhar apenas com adultos ou você pode trabalhar com crianças, tá? Você vai ganhar 20 simulianos a hora, você vai ser psiquiatra, tá? Eles estão contratando um estagiário psiquiatra, tá vendo? De teoria, tá gente? Basicamente, você vai conversar com os sims e tudo isso que eu estou mostrando para vocês são rabbit walk careers, que quer dizer que são aquelas carreiras que você não vai seguir os seus sims, assim, apenas vai trabalhando e você vai vendo, né? Os simulianos entrando na sua conta. E você tem dentista, você tem direito, tá gente? Você pode ter direito a ser advogada, para ser juíza, para ser procuradora, você que sabe. Você tem dog walker, para você passear lá os cãezinhos. Você tem education, para onde você vai ser professor, tá gente? Mas eles estão contratando... primeiro vão contratar um empregado de limpeza, tá gente? Depois, você tem várias coisas. Você tem firefighter, você tem bombeiro, né gente? Que basicamente é uma profissão muito linda na vida, tanto na vida real quanto no jogo, tá gente? Você vai ganhando 5, 20 simulianos a hora. Depois, você tem each specialist, que vai ser aqueles sims geniais em programação, tá gente? Você também tem mechanical engineer, para seus sims engenheiros. Você tem part-time jobs. Esses part-time jobs são mais aplicados para aqueles seus sims adolescentes que querem trabalhar, querem estar... Trabalho. Se você tiver se fazendo uma gameplay, de um sou assim adolescente, que quer trabalhar, ao mesmo tempo estudar, né gente? Você pode fazer isso, tá? Gente, é muito interessante. Você primeiro vai começar como job seeker, mas depois você vai aumentando, vai para outras carreiras. Você vai escolher qual carreira que você quer seguir. Se você quer trabalhar, ser babá, se você quer trabalhar numa retail store, se você quer ser vendedora, se você quer trabalhar no Starbucks, se você quer ser revendedora de maquiagem. Você que vai escolher à medida que você vai aumentando. Se quiser, depois faça um vídeo à parte. Você pode ser rapper, 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 rapper. Você pode ser cantor, gente. Você pode começar de nível baixo, fazendo apenas freestyle, gente, beatbox, blub, blub, blub. Depois, na medida que você vai crescendo, você vai se tornar um Lee Wayne. Quem sabe um Drake, né gente? Quem sabe um Drake? Quem sabe? Você pode ser recepcionista também. Você pode ser assistente de vendas. Você pode ser secretário. Você pode trabalhar em restaurante. Você pode ser empregada de mesa. Você pode ser stripper. E aqui eu aconselho a você, mantendo as suas contas por cima do seu coração, tá gente? É muito bom. Você tem stylists, 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 estilistas, né? Gente, que vão cuidar da aparência dos sins. Basicamente, você vai começando como cabeleireira e maquiadora, tá gente? Você vai começar ganhando 12 milhões. E você vai aumentando de nível à medida que você vai jogando e completando as tarefas, como é normal. Você tem sugar baby. Sugar baby, sugar baby, sugar baby. Gente, eu tenho que fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá gente? Porque essa é a carreira que eu tô seguindo. A gente já viu as traits de sugar baby lá no cast. E você vai conjugar essa trait com essa carreira, tá gente? Pra você ter uma melhor performance no seu trabalho, né gente? E que pra sugar baby, você vai tá fazendo, tendo encontros, passando noites, viajando, com sins mais adultos, para conseguir dinheiro. É uma carreira muito boa e paga muito bem. Gente, você vai ficar... Você tem noção? Eu tenho esse dinheiro que vocês estão vendo. Eu não usei nenhuma cheat. Não usei cheat nenhuma. Eu ganhei esse dinheiro com essa profissão. Então, à medida que você vai completando as tarefas, você vai aumentando, né? Vai passando de nível para outros níveis. E você vai ganhar ainda mais. Chegando até quase 50 mil simoleones. Você vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá gente? Super Dato Stalker. Basicamente, aqui que vocês estão vendo, que são aqueles, né gente? Que vão perseguindo, perseguindo aliens, perseguindo vampiros, perseguindo as bruxas, perseguindo tudo mais. Então, se você quiser fazer uma gameplay, né gente? Uma gameplay usando isso, né? Seria muito genial, né? Vocês vão tá contratando o Pornomocensity Intern. Vai ter, vão contratar um estagiário nas atividades paranormais. E é muito genial essa carreira. Talk Show Host. Talk Show Host. Como vocês podem ver, você vai ser apresentador de TV. Se você sempre sonhou em ser o Jô, Ana Maria Brás, Fátima Bernardes. Esse é o mod para você. Você vai começar apenas lá, ficando nos bastidores, né? Tratando das coisas lá nos bastidores. Mas depois, à medida que vai crescendo, né? Você vai aumentando, né? Os seus níveis. Até você se tornar um apresentador de televisão renomeado e bastante conhecido. Então, Tattoo Artist, você vai ser um tatuador, uma tatuadora famosa, né gente? Você vai ganhando 7,7 milhões a hora. E você vai contratando um atendiz de tatuagem nível 1. Então, você tem teacher, 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 teacher. Você tem a carreira de teacher, né? O professor que você vai dar aulas em todas as idades, línguas, etnias e temas. K-pop training! K-pop training! K-pop training! Gente, pra quem gosta de K-pop como eu, pra quem é viciada em K-pop como eu, vive, respira, come, dorme, K-pop, aqui tem a solução pra vocês. Você pode começar como training. Gente, aqui tá dizendo basicamente que você primeiro eles vão, eles costumam fazer audições, né? Apoiando pessoas na rua e tudo mais. Bom, esse é o mod para você. E aí você coloca no seu jogo, você faz um sim maravilhoso que é Iron. E você coloca no seu jogo e automaticamente, cada bum, 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 você terá o próximo Iron no seu jogo. Ok, passando pra outro, você tem youtuber, youtuber, pra você sim se tornar youtuber. Claro que você já sabe o que isso significa, se você gosta de fazer vídeos, se você gosta de ser um gamer, um gamer que eu amo, um gamer maravilhoso que eu amo, que é o Alan Zoka, um vlogger que eu amo, que é um vlogger que eu amo, que é mega bom, ou Korean Uni, se você quer ser MUA, gente, não sei o que isso significa MUA, and DUI Superstar, pois automaticamente quando você vai subir de nível, você vai escolher se você vai ser um gamer, se você vai ser uma vlogger, se você vai querer ser MUA, se você vai querer ser DUI Star, tem Uber Driver, Uber Driver, que você, se gosta de Uber, se você gosta de conduzir, aqui tá a carreira pra você, você tem Uber Driver, que você vai conduzir os Ubers aí, que você vai tá levando as pessoas para o aeroporto, para as lojas, ou para os passeios, para todos os lugares que as pessoas querem aí, se você aguenta essa coisa de ser Uber, força pra você, ganhando 20 simoleões a hora, é o que você tem pra você, que você vai ter, amar, ficar, tudo mais. Gente, falei tanta carreira que eu não tô conseguindo respirar, só corro. Então, minha gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e façam um download de todas as carreiras que vocês estiverem interessados, os links vão tá aí na descrição, para vocês fazerem todos os seus downloads, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sinal das notificações, para ficar atento a todas as novidades aqui do canal. comentar para qualquer coisa, partilhar o vídeo, tá, gente? Para ajudar, deixar um joinha, deixar um like, para ajudar na divulgação do canal, na divulgação do vídeo, para eu trazer cada vez mais vídeos interessantes para vocês. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais reais por Instagram, Facebook e Twitter. Me ajudem a conseguir uma média de 100 seguidores no Instagram e no Twitter, porque vocês são os meus bombons deliciosos, maravilhosos e fabulosos. Obrigada a vocês, muito obrigada por assistirem o vídeo do Vébos Pássaros e vídeo. E... Beijo! Tchau! 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 Tchau!